Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Patologia Fácil. Para quem não me conhece, o meu nome é Felipe e a nossa aula de hoje é sobre inflamação, mais especificamente sobre inflamação aguda. A inflamação, pessoal, ela vai ser responsável por eliminar a causa inicial de lesão celular, bem como células e até mesmo tecido necrótico que resultam da lesão original. A inflamação, ela também vai ser responsável por iniciar o processo de reparo. É interessante falar que apesar desse papel fundamental da inflamação, ela pode estar relacionada a algumas patologias, pois de forma exacerbada, a inflamação pode lesionar os tecidos e até mesmo ser causa de lesão celular. Inclusive, existem diversas patologias relacionadas a processos inflamatórios, por exemplo, bucite, tendinite e até mesmo otite. E percebam que todas essas patologias, elas terminam em it. Então, isso aqui já é um macete para você identificar patologias relacionadas à inflamação. E quando a gente fala de inflamação, a gente não pode deixar de falar sobre os cinco sinais cardinais da inflamação. O que são esses cinco sinais cardinais da inflamação? É que durante o processo inflamatório, o local inflamado vai ficar quente. E a gente tem o calor. Por que fica quente, professor? Porque durante o processo inflamatório, a gente tem vasodilatação. E como a gente tem vasodilatação, a gente aumenta a quantidade de sangue naquele local inflamado. E o sangue é quente. Logo, a região também fica quente. E por consequência, como o sangue também é vermelho, o local fica avermelhado. Essa vermelhidão a gente chama de rubor. Com essa vasodilatação também, a gente vai ter um outro fenômeno vascular que vai permitir a formação de edema. E o que é o edema, professor? O edema é o acúmulo de líquido. Então, aqui a gente tem um local edemaciado, né? Com edema. A gente também vai ter a dor e até mesmo a perda de função. Apesar da perda de função ter colocado aqui um dedo claramente inflamado e claramente com muito edema, a perda de função vai estar correlacionada à lesão do tecido. Pois muitas vezes, após o processo inflamatório e durante o processo inflamatório, a gente tem perda de células que são importantes para diversos tecidos desempenharem seus papéis. Uma vez que a gente perde essas células, a gente pode perder também a função daquele tecido. É de suma importância que a gente saiba também a diferença entre a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda, pessoal, ela vai ter início rápido, durando, inclusive, horas até mesmo dias. Já a inflamação crônica, ela vai durar semanas até mesmo anos. Outra diferença entre a inflamação aguda e a crônica é o tipo de célula que vai ser majoritariamente encontrada durante esse processo inflamatório. Na inflamação aguda, a gente vai encontrar principalmente neutrófilos. Já na inflamação crônica, a gente vai encontrar majoritariamente em fósseis. Outra diferença está no grau de lesão celular que a gente encontra nesses dois tipos de inflamação. A lesão tecidual, geralmente na inflamação aguda, ela vai ser leve e autolimitada. Já na inflamação crônica, a lesão tecidual, ela é frequente, acentuada e até mesmo progressiva. Ou seja, ela vai aumentar com o passar do tempo. Bem, pessoal, tudo tem uma história de início, meio e fim. E a inflamação também. Então a gente vai começar aqui o início da história da inflamação. E para a inflamação começar, a gente precisa de estímulos que induzam a inflamação. E o que vai induzir a inflamação, professor? Então, infecções, sejam elas bacterianas, virais ou até mesmo fúngicas. Um trauma também pode induzir a inflamação, seja um trauma físico, químico ou até mesmo radiação. A gente viu que uma das características da necrose é que ela vai ter processo inflamatório envolvido. Corpos estranhos, como farpas, poeiras e até mesmo sutura, induzem processos inflamatórios. E por fim, a gente tem as reações imunológicas. Toda reação imunológica, ou exacerbada, ou de forma desregulada, induz o processo inflamatório também. Só que não adianta ter os estímulos, pessoal. Esses estímulos, eles precisam ser reconhecidos. E para isso, a gente tem diversos receptores celulares que reconhecem esses estímulos e reagem a eles. Então, a gente vai ter dois principais receptores, né, que vão estar envolvidos no reconhecimento desses estímulos. São os receptores do tipo TOL e também o inflamossomo. A gente não vai falar a fundo sobre esses receptores hoje, mas eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu tenho uma aula específica para falar desses receptores para vocês. Uma vez que esses estímulos são reconhecidos, a gente precisa responder a eles. Então, diversas citocinas e até mesmo mediadores inflamatórios são liberados, de modo que a gente ativa os fenômenos vasculares. E quando a gente fala de fenômenos vasculares, a gente vai ter dois principais. Que são alterações do calibre vascular, que é a vasodilatação, e, logo posteriormente, ativação das células endoteliais. E essa ativação, pessoal, ela é fundamental para auxiliar a saída dos leucócitos de dentro do vaso sanguíneo até os tecidos que estão sendo lesionados, né, ou seja, até o local onde vai estar o estímulo da inflamação. E lá, quando esses leucócitos chegam, né, como a gente está falando de inflamação aguda, esses leucócitos vão promover a fagocitose. E, por fim, pessoal, a gente tem o resultado da inflamação. Esse resultado pode ser uma inflamação crônica. Quando que isso vai acontecer? Quando a inflamação aguda não for suficiente para combater o estímulo de lesão celular. Ou pode ser também uma regeneração do tecido. O que é regeneração? Regeneração é quando as células do tecido foram lesionadas. Mas as células restantes são estimuladas a se proliferar para ocupar o local das células que foram perdidas. E a gente também tem a cicatrização. A cicatrização, ela vai acontecer ou quando a lesão tecidual naquele tecido foi muito grande, ou quando o tecido lesionado não é capaz de fazer proliferação celular. E, por isso, as células desse tecido são trocadas por tecido conjuntivo, mais especificamente por matriz extracelular. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem um vaso sanguíneo em seu calibre normal. E, aqui no tecido conjuntivo, a gente tem ocasionais macrófagos e até mesmo alguns leucócitos que são residentes a esse tecido. Só que o que acontece? A gente viu que, quando a gente tem um estímulo nocivo, esse estímulo nocivo é reconhecido e, logo depois que ele é reconhecido, ele induz fenômenos vasculares. E o principal fenômeno vascular que vai acontecer aqui é a fase de dilatação. Então, olha só. O vaso, os vasos sanguíneos, eles dilataram nessa região. Então, percebam que eles aumentaram o seu calibre. Aumentaram mesmo. E, com isso, com essa expansão capilar, o que vai acontecer é que a gente vai ter um maior fluxo sanguíneo nessa região. Esse maior fluxo sanguíneo vai causar a vermelhidão, vai causar o calor e também vai favorecer a formação do edema. Por que isso vai acontecer? Por que o edema vai acontecer? Porque as células endoteliais, durante a vasodilatação, elas ficam mais afastadas. Elas tendem a se afastar. Criando aberturas, né? Como se fossem aberturas, que facilitam a saída do líquido plasmático. E é justamente essa saída de líquido plasmático que forma o edema. Outra coisa que vai acontecer aqui é o favorecimento para que os leucócitos saiam de dentro do vaso sanguíneo e migrem para o tecido. Porque é justamente no tecido onde vai estar a causa da lesão celular que deve ser combatida. Bem, pessoal, outra coisa que é importante vocês saberem é que a gente tem o transudato e o exudato. Ambos são formados a partir do líquido plasmático. Mas é somente o exudato que está correlacionado com o processo inflamatório. O transudato, pessoal, esse aqui de cima, ele está correlacionado com outras patologias. E qual é a diferença de um para o outro, professor? A principal diferença é que o transudato vai ter um baixo conteúdo de proteínas e raríssimas células. Já o exudato, ele vai ter um alto teor de proteínas e nele a gente também pode encontrar e até mesmo leucócitos e até mesmo eritrócitos, ou seja, hemácias. A gente viu que com a vasodilatação a gente tem um favorecimento para que o líquido plasmático saia de dentro do vaso sanguíneo e migre para os tecidos na forma de exudato. Só que essa formação de exudato favorece para que um processo conhecido como êxtase aconteça. O que é esse processo de êxtase? Esse processo de êxtase é o aumento da concentração de hemácias. Por que aumenta a concentração? Aumenta a concentração porque o sangue perdeu líquido. Então as hemácias vão ficar mais concentradas aqui nesses vasos sanguíneos. Então, com essa maior concentração, o sangue vai tender a ficar mais viscoso e a velocidade da circulação nessa região vai diminuir. Só que as hemácias, elas são pequenininhas. E por elas serem pequenininhas, durante esse processo, elas tendem a ficar mais no centro do vaso. Enquanto que os leucócitos, que são mais pesados, eles andam aqui na margem do vaso. As hemácias empurram ele para a margem do vaso. Esse processo dos leucócitos andarem na margem do vaso é conhecido como marginação. Esse processo que a gente viu aqui é fundamental para a gente entender o mecanismo de migração dos leucócitos de dentro do vaso sanguíneo para os tecidos. Vamos entender essa figura aqui. A gente tem aqui as células endoteliais. A gente tem nessa região aqui o lúmen do vaso. E aqui embaixo a gente tem o tecido conjuntivo. O que está acontecendo aqui? Alguns macrófagos residentes encontraram aqui um micro-organismo. Esse micro-organismo foi fagocitado logo depois esse macrófago residente aqui começou a liberar citocinas como fator de necrose tumoral e interleucina e até mesmo começou a liberar algumas quimiocinas aqui. Então, essas citocinas, elas são reconhecidas pelas células endoteliais. Essas células endoteliais, elas sofrem vasodilatação, tem a saída do líquido plasmático, tem o processo de êxtase. O que acontece no processo de êxtase? Esse leucócito aqui, ele é empurrado para a margem do vaso. Esse processo é conhecido como marginação, como eu falei para vocês. Só que essas citocinas, elas também induzem que essas células endoteliais aqui comecem a expressar selectinas, tanto P-selectina como E-selectina. Para que servem essas P-selectinas e E-selectinas aqui? Elas vão se ligar com glicoproteínas que vão estar na membrana dos leucócitos. E o neutrófilo, por ser a célula mais encontrada dentro do vaso sanguíneo, ela é uma das primeiras células que se ligam a essas E-selectinas. Só que esse processo de ligação, ele é muito fraco. Então, esses leucócitos, eles fazem um processo de rolagem. Eles literalmente ficam rolando aqui, na parede do vaso, em cima das células endoteliais. Esse processo é conhecido como rolagem. Só que chega em determinado momento, em que a célula endotelial, ela mostra aqui uma quimiocina para esse neutrófilo. Então, uma vez que esse neutrófilo reconheça essa quimiocina, que está bem aqui, o que vai acontecer? Aqui na membrana desse neutrófilo, a gente também tem uma outra proteína, uma outra glicoproteína, na verdade, que é chamada de integrina. Então, logo depois desse neutrófilo reconhecer essa quimiocina, a gente tem mudanças de conformação da integrina, onde ela, primeiramente, estava em um estado de baixa afinidade. Agora, ela se encontra em um estado de alta afinidade. Então, com essa mudança de estado, essa integrina, ela se liga aos ligantes de integrina, que estão aqui, na membrana das células endoteliais. Então, quando isso acontece, a gente tem uma ligação muito mais intensa do neutrófilo com a célula endotelial. Isso cria uma adesão estável do neutrófilo em cima dessas células endoteliais. Então, é só depois dessa adesão estável que o neutrófilo, ele pode migrar através do endotélio. E essa migração através do endotélio acontece por um processo que é chamado de diapedese, onde o neutrófilo, ele se espreme através das células endoteliais do vaso sanguíneo. Após o neutrófilo passar de dentro do vaso sanguíneo para os tecidos, ele começa a entrar em um processo que é chamado de quimiotaxia, onde ele começa a ser atraído por substâncias quimioatraentes. E lá no local da causa da lesão, ele vai começar a fazer o processo de fagocitose. Bem, inclusive, para a gente entender aqui o processo de fagocitose, eu coloquei esse videozinho onde mostra uma célula fagocítica correndo atrás de uma bactéria, até que chegue em determinado ponto onde essa célula fagocítica aqui fagocita um micro-organismo. O processo de fagocitose, ele é dividido basicamente em três partes. Reconhecimento e ligação do micro-organismo, englobamento desse micro-organismo e, por fim, a gente vai ter a morte e destruição desse micro-organismo. Então percebam que, primeiramente, o micro-organismo vai ser reconhecido através de um receptor fagocítico. Logo depois que ele é reconhecido através desse receptor fagocítico, a gente tem mudanças conformacionais do citoesqueleto, que faz com que a membrana plasmática da célula comece a englobar esse micro-organismo. Logo depois desse processo de englobamento, as duas partes da membrana plasmática, elas se grudam. formando estruturas celulares que são chamadas de fagossoma. É importante salientar que o micro-organismo vai ficar aqui dentro, dentro do fagossoma. Só que esse fagossoma, ele vai se fusionar com os lisossomos. Aqui na membrana desse fagolisossoma, que é o que foi formado agora, a gente tem enzimas que produzem radicais livres, ou também conhecido como ero, espécies reativas de oxigênio. Então, essas espécies reativas de oxigênio vão ser lançadas diretamente em cima do micro-organismo, causando a morte dele. E logo depois, as enzimas digestivas começam a digerir esse micro-organismo. E por fim, pessoal, a gente vai ter a resolução da inflamação. A inflamação aguda, ela pode ter sua resolução com a remoção dos estímulos nocivos, remoção dos mediadores e células inflamatórias. A gente vai substituir as células lesionadas e o tecido, ele volta na sua função normal, que seria o processo de regeneração. No entanto, a inflamação aguda, ela também pode evoluir para um processo de fibrose, que é quando a lesão tecidual, ela é intensa ali naquela região. Então, a gente tem muitas células lesionadas, então a gente acaba trocando as células daquele tecido por tecido conjuntivo. A inflamação aguda, ela também pode ter a sua progressão para uma inflamação crônica, onde a gente vai ter ali os processos relacionados à inflamação crônica, que vai ficar para outro vídeo. E posteriormente, a gente vai ter a cura dessa inflamação crônica, que pode ser, inclusive, um processo de fibrose. Bem, pessoal, chegou um pouco do momento chato do vídeo, onde eu tenho que pedir uma ajuda para o canal, que é vocês deixarem o like de vocês. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é para vocês seguirem o nosso Instagram, que é o patologia.fácil, e eu acho interessante vocês seguirem, principalmente porque sempre, todo mês, eu estou fazendo cursos com certificado inteiramente grátis. Geralmente, esses cursos têm certificado de 3 horas. Inclusive, o último que eu fiz foi sobre a fisiopatologia da Covid-19. E a última surpresa que eu tenho para vocês aqui nos comentários, pessoal, eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios em PDF. Espero também que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam da aula de hoje. muito obrigado, pessoal, e até a próxima.